Hoje eu gostaria de comentar com vocês um outro caso do mesmo romance há dois mil anos em que outra personagem fica cega. A filha do senador Públio Lentulus chega à cegueira antes dele. É interessante comparar esses dois casos porque não há uma linha única, não há uma causalidade única que leva a esse resultado. A história da filha aparentemente a cegueira dela está relacionada com o fato de amar muito o seu marido e sofrer com o problema das traições e da vida praticamente livre. Que ele continuou levando durante muitos anos. É possível inferir que a cegueira, que no caso dela era dolorosa no processo de estabelecimento, foi um processo lento, de muita dor. Podemos inferir que está relacionado com o fato dela não querer ver, dela recusar-se a ver, dela não enfrentar o problema e guardar essa dor consigo mesma, mas com essa atitude, com essa postura de recusar a admitir, a ver e não tomar nenhuma decisão, nenhuma reação quanto a isso. Mostra que a doença, quando se manifesta, ela segue as linhas gerais do processo que a originou. Nesse caso, nós temos, então, comparando um senador que era impulsivo, austero, rígido em suas decisões, cujas atitudes impulsivas semearam uma ocorrência também súbita. Ele ficou cego repentinamente. No prazo de poucos minutos, as suas pupilas foram ressecadas para sempre. No caso da filha, é um processo lento, é um processo crônico, que vai aos poucos até que se configura uma cegueira. Isso mostra o quanto também existe de afinidade entre esses dois espíritos, entre essas duas pessoas. Eu quis, com o estudo desses dois casos, iniciar uma reflexão com vocês a respeito de como nós elaboramos as nossas próprias enfermidades. Para algum fator externo chegar e provocar algum dano em nós, é preciso que haja permissão. É preciso que haja o consentimento de nossa parte, uma fraqueza, uma vulnerabilidade, uma brecha, tanto no sentido emocional quanto orgânico. É isso, muito obrigado. Até breve.